Bom pessoal, meu nome é Sidney, eu procurei o curso Martelinho de Ouro, a partir do momento que eu me aposentei, eu busquei uma porção. Então, eu pesquisei na internet todas as opções que tinha de treinamento e cara, eu me identifiquei com o Marcos Torres porque eu vi que ele passa informação, ele é um cara que se dedica mesmo a ensinar e eu falei, meu, é esse cara que eu vou fazer o curso. E eu não me arrependi nem um pouco, saio daqui com pelo menos tudo que tinha disponível em termos de amassado, de orientação de como proceder, cara, ele passa tudo isso pra gente. Então, eu acho assim, quem faz o curso com o Marcos Torres, com certeza, não está perdendo dinheiro. Quem quiser vir conferir, vem aqui pra Mega Art, vocês não vão se arrepender. Obrigado. 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 Obrigado.